Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje comecei um vídeo diferente, resolvi gravar o vlogzinho pra vocês. Acordei hoje cedinho, 5 horas da manhã, porque eu tava tentando ser mais produtiva, tava vendo que não tava cabendo tudo na minha rotina. E eu vou tentar agora, quando eu ficar em casa, não ter que gravar de manhã, acordar cedinho e fazer essa rotina pra você me organizar melhor. Então quero ver se funciona esse 5M Club. Eu vou filmar pra vocês a minha rotina da manhã. Eu já troquei de roupa, já fiz meu skin care, esqueci de filmar essa parte que eu estava bem banhete de sono. Mas vocês vão acompanhar o restante do dia. A gente vai dar uma corridinha no parque e estou pronta já. Toda de preto, basiquinha. Não estava afim de pensar muito essa hora da manhã, gente, socorro. Que é a corda produtiva essa hora, eu não sei. Mas enfim, vamos tomar café agora comigo. Literalmente só tomar café, porque eu não vou comer, né, antes de treinar. Eu vou deixar pra comer mesmo depois, na volta. Eu vou tomar um cafezinho, comer uma bananinha, só pra me dar uma energia. Então vamos lá comer. Olha isso, gente. Tudo escuro. Tá até um pouco mais clara aqui na câmera, porque a câmera clareia automaticamente. Mas tá tudo escuro, eu juro. Mas ando assim a pontinha clareando agora. Deu uma preguiça, confesso. Gente, a Nina tá só o pó. Ela acordou na cama, lá no quarto. Já veio aqui pra cama dela na sala. Eu não quero acordar não, mãe. Tá muito cedo. Não tô acostumada a acordar tão cedo. Tá aqui mimindo o bichinho. Gente, confesso que no meu outro apartamento, a gente não ligava muito pra roupa de cama e tal. E agora com a Mari, que a gente pegou a arquiteta, a gente pegou e colocou um monte de lençol, assim, lindíssimo. E eu estou amando arrumar minha cama. O jogo de travesseiros. Fica outra coisa, fica mais aconchegante. Mas, gente, o foco aqui é pra essa cama. Eu, a gente comprou a cama da Emma. Maravilhosa. Chegou aqui e o que eu mais amei, eu vou até deixar um take aqui no vídeo, é que ela vem dentro de uma caixa. Então, você consegue subir em apartamento facilmente. Vem dentro de uma caixa o colchão. E aí você tira, coloca na cama, espera umas 4 horinhas, 4 a 6 horas. Ele encheu todo. E eu juro pra vocês, não fica mole, não fica desconfortável. A gente apagou hoje. Eu amei o colchão da Emma. Sério, é muito confortável. Eu não gosto de colchão que afunda, sabe? Que é muito mole. Mas ele também tem conforto, não é duro. Perfeito. A gente pegou o colchão Emma original. A cama é queen. E a gente preferiu com a boxe. Que é a cama boxe. Com baú. Então, deixa eu mostrar pra vocês, porque também é da Emma. E, gente, o baú me salva. Eu consegui colocar tanta coisa aqui dentro. Ali atrás estão os meus casacos pesados, que eu uso pouco. Aqui e aqui. Aqui tem biquinho, saída de praia, que eu também uso pouquíssimo. Quando eu vou viajar, ficou aqui embaixo. Chapéu. Aqui tem todos os lençóis do quarto de hóspedes, da cama de solteiro. E o meu edredom gigante, como é aqui debaixo da cama. Aqui tem toda a cama, a parte de banho, edredom, e os lençóis da nossa cama. E, gente, coube isso tudo. E o melhor é que a boxe é bipartida. Então, vocês conseguem subir também tranquilamente no apartamento, tá? Não tem problema nenhum. Não precisa vir pela janela e sair nada. E o que eu mais amei... Peraí, deixa eu fechar pra conversar com vocês. E o que eu mais amei é que eles oferecem 100 noites de garantia pra você testar o colchão. E se você não gostar, simplesmente devolver. Você tem noção disso? Mas pra mim bastou uma noite. Eu amei esse colchão. Super confortável. Vão ter frete grátis pra todo o Brasil também. E passam ela até 12 vezes sem juros. Sério, estou apaixonada. Olha como ficou a coisa mais linda. Aí colocamos a saia também no colchão. Só tem que passar que eu não passei, né? E já deu outra cara. Super minimalista. Clean. Eu amo isso aqui. Ah, e vocês vão ter cupom de desconto. Eu vou deixar o cupom e o link do site da Ema também na descrição do vídeo pra vocês conferirem. E vamos continuar nossa rotina. Então, só café mesmo e uma banana. Gente, sério, eu estou tentando ter coragem. E muita água, né? Mas enfim, vou comer aqui e depois vocês acompanham o resto. Chegamos no Parque Vila Lobos. Gente, está frio. Girão está sem casaco. Mas está muito frio, cara. Esse parque é bem bonito, gente. Uma graça. Ai, que delícia esse friozinho. Meu Deus, esperei tanto por isso. Está 18 graus hoje. Delícia, delícia, delícia. A cara de acabada da pessoa. Chegamos. Fizemos 5 quilômetros e filmei só um pouquinho pra vocês do parque no celular mesmo. E agora eu tomo no café. Já estava comendo, e esqueci de gravar. Deixa eu mostrar pra vocês o café reforçado pós-corrida. Tomando o whey. Pão com queijo e ovo. Amo. Esse café não jou. Sempre me perguntam qual queijo eu uso. E pra falar a verdade, qualquer um. Esse aqui, por exemplo, é lac-free. Porque aí tem toda a lactose, né? Da verde campo. Mas sempre assim. Ou é um queijo assim. É, tipo, que já vem saquinho. Eu acho que é Minas. Mas isso não. O queijo o que? Minas. É isso mesmo. É, o queijo Minas assim, mas aquele de fatia mesmo, sabe? De potinho. Mas sempre sei lá a lactose. Coloco, coloco no e-fry uns 6 minutinhos, 7 minutinhos. Gente, fica crocante. O queijo derrete com essa crosta. Eu não consigo comer de outra forma o pão mais. Depois que eu descobri o e-fry, eu não consigo lagar. E é isso. Então depois eu filmo pra vocês tomar banho, lavar o cabelo e a gente conversa mais. Já cheguei. Tomei banho. Agora eu vou secar o cabelo. Sempre passo protetor térmico. Eu tô amando esse da Revlon. Passa uns pumps assim. Agora eu vou secar. Como eu vou sair, eu vou pra dentista. Então eu tô esquentando aqui o Babyliss. Comecei a esquentar agora. É, que o Cora já vai se arrumar comigo também. Enquanto eu tô esquentando, eu vou fazer minha rotina de skincare. Então sempre uso tônico. Ou eu passo com a mão, ou eu passo com algodão. Mas sempre passo. Depois, esse olhinho da Guerlain. Amo esse óleo. Aí eu ainda venho com hidratante. Eu tô usando esse da Drunk Elephant e com muita, muita dó de acabar. Eu misturo com o Drops, que é aquele que ficou super famoso no TikTok. Que ele tem um bronze, sabe? Eu dou um pump no hidratante. Essa quantidade aqui. Coloco com o Drops. Só um pouquinho. E aqui mesmo eu misturo e passo no rosto. Vou passar a produtora solar. Hoje eu vou passar esse com cor da Isdim, porque eu não quero uma pele super pesada. Só vou ao dentista e vou gravar pro Instagram. Então eu vou nela. Depois só passo o corretivo. E vou fazer o cabelo. Então quando eu tiver pronta, eu volto e mostro pra vocês. Eu já tô saindo e não tinha mostrado o look pra vocês. Almocei também, não mostrei. Foi a correria, gente. Aconteceu tanta coisa. Eu separei um look pra ir, não gostei, troquei, enfim. Mas aqui estamos com o look final. Eu coloquei essa calça em PU da C&A. Ela é maravilhosa, veste super bem. O meu escarpãozinho casca de bala da Arezzo. A Nina de Puffer, que tá frio hoje. Bolsinha da Yashuela antiga. Cardigan da Mindset da C&A. E eu amei o resultado. Amei não. Vamos dizer que... Quer dizer, eu amei o resultado, mas eu achei que foi um look mais noite. Eu iria com um look mais dia antes, de tênis e tal, mas não deu certo. É, tem bastante comprinhas na C&A. Eu vou retocar meu preenchimento. Então quando eu voltar, eu converso mais com vocês. e mostro que chegou da C&A e encerro o vlog. Porque a rotina da manhã já se estendeu um pouquinho. Mas só porque eu fiquei devendo o almoço pra vocês e tal. Então quando eu chegar, eu gravo esse pedacinho e encerro. É isso. Até mais tarde. Oi! Voltei com a cara mais lavada nesse vlog, que era a minha rotina da manhã. Mas eu falei pra vocês que eu ia no... na dentista retocar o preenchimento e tal. Eu tava muito inchada. tipo, muito. E aí eu falei assim, ah, vou esperar sair pra poder terminar o vlog. Então pelo menos pra vocês, né? Pra vocês me verem parecendo uma doida. Eu já tô pronta porque hoje eu vou gravar. Mas eu prometi pra vocês que eu ia mostrar as comprinhas da C&A. Então antes de encerrar esse vlog, eu vou mostrar as comprinhas. Pelo menos por cima, né? E aí depois, outro dia, eu posso gravar uma rotina mais certinha da manhã, né? Acabei fechando. Aquele dia foi muito, muito corrido. Mas vamos às comprinhas. Eu vou mostrar por cima, tá, gente? O que fica mais fácil. Vou botar aqui. Vocês conseguem ver melhor. Eu peguei essa saia plissada azul da C&A. Ela é perfeita. E peguei também essa calça azul listrada esportiva, que lembra muito uma da Adidas, que tá super em alta, sabe? Ela tem esse elástico aqui. E eu amei esse short saia da Rena novo, mas eu vou mostrar aqui não. Vou mostrar em outro vídeo pra vocês. Outra comprinha que eu peguei foi essa saia midi de onça. Até já montei look lá no meu Instagram. Gente, essa saia é uma coisa que vocês não estão entendendo. Ela veste super bem uma saia midi. Tá super estilosa. Eu achei a onça chique, sabe? Não é aquela onça brega porque existem tipos de onça. Essa tá chique. Prometo. Agora, a maioria foi terceira peça porque eu sou um pouco obcecada, né, gente? Eu peguei esse blazer cropped. Nossa, pensa com o blazer como é lindo. Ele é forrado, tá? Ó, a textura do tecido. Ele é muito bonito. Ele é bem encorpado, mais quentinho mesmo pra inverno. Eu peguei tamanho PP porque a forma dele tá grande. Peguei também essa jaqueta que é novidade. Gente, ela parece muito a da Zara. Muito, 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 muito. Parece que é lambatida, mas não é não, tá? Não tem forro, mas ela fica um escândalo no corpo. Tipo assim, uma coisa, você não dá nada assim no cabelo, né? Eu juro a vocês. Eu montei um look e eu fiquei chocada. Ela tá custando R$2,99,99. Eu peguei tamanho P, mas ela ainda não entrou no site, no aplicativo. Prometo que tá acabando. Agora são as terceiras peças. Não sei. Eu peguei... Gente, toda vez que eu tô gravando vlog, vídeo, qualquer coisa, a bateria descarrega, a câmera, o cartão de memória enche, mas enfim. No mês do vídeo eu quero dizer isso, né? Porque óbvio que vai descarregar ou encher a bateria. Mas esse blazer tá a coisa mais linda do mundo. Ele é forrado, tá? Perfeito. Olha isso aqui, gente. Não dá. Não sei lidar com ele. Eu vou usar, inclusive, vou fazer uma viagem, vocês vão saber. E eu vou usar ele, claro. E nossa, que escândalo. Tá perfeito. E aí eu também peguei essa jaqueta da Mindset. Gente, eu não me aguento. Eu tenho 799 jaquetas. Tenho. Mas eu sempre acho uma que eu falo, não, essa é a mais bonita. E aí pego, entendeu? Essa daí tá um escândalo super estilosa. Tem esse detalhe aqui na gola. O zíper aqui. Ela é mais over também. A jaqueta é mais esportiva, né? Como se fosse uma bomber jacket. Mas é isso. Ah, eu aumente mais. Minhas comprinhas. Me conta se vocês gostaram das minhas comprinhas. Vocês estão aprovadas. e eu já vou encerrar o vídeo com vocês. Gente, o frio finalmente veio. Olha pra Nina como é que tá de roupinha. Dá oi pro pessoal do YouTube. Fiz, dá oi. Oi, pessoal. Eu fico muito... Ela fica muito nervosa no frio. Vocês estão entendendo? Tipo, muito, muito, muito. Só que é coro, carinho. Mas, o que eu ia falar pra vocês é que eu ia encerrar o vídeo, mas vocês vão arrumar a cama aqui comigo porque eu estou amando fazer isso, gente. Eu nunca tive prazer em arrumar a cama, mas ela tá tão bonitinha que eu quero deixar tudo perfeito. Gente, antes de arrumar a cama, eu lembrei de mostrar pra vocês porque tiveram muitas perguntas no Instagram e pode ser as perguntas de vocês também. Vocês perguntaram muito lá no Instagram se é confiável, tá? Se a empresa é confiável. E pode ter certeza que eu jamais indico alguma coisa que eu não tenha confiança também, tanto na qualidade quanto se a empresa é verdadeira em relação à entrega. Então, podem ficar tranquila com relação a isso. Eu gostei muito porque a Emma, o colchão da Emma, ele vem dentro de uma caixa. Então, pra quem mora em apartamento, é sensacional. Eu até falei um pouquinho isso pra vocês no vlog. Então, já fica a dica também por conta disso. Mas, o colchão, gente, é maravilhoso. A gente já tem uns 15 dias já com ele. E assim, ele não afunda. Ele é muito macio na medida certa. Porque eu também não gosto de colchão mole porque eu sou uma jovem senhora. Então, realmente, a gente mais do que aprovou. E o que eu gostei é que a Emma dá 100 dias de garantia, né? Então, vocês podem testar a cama, e se vocês se adaptarem, pegar o dinheiro de volta. E ainda por cima, tem ótimos descontos. A gente tá tendo agora um desconto de as namoradas até 50% off no site todo da Emma. E vocês ainda vão ter mais 10% off com o meu cupom, que é GIOVARGAS10. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Também na descrição do vídeo vai estar o link do site. O modelo que eu peguei foi o Emma original e o tamanho é Queen, tá? Lembrando que vem separado. Eu peguei o colchão e a cama. E a cama eu peguei a box. Então, mais do que aprovado. Agora sim, vamos arrumar a cama porque eu estou viciada em arrumar a cama, deixar tudo bonitinho. Vocês vão ver como tá agora. Tá quase 100% o quarto também, tá, gente? Tá faltando só os dois quadrinhos aqui em cima que já chegaram. Falta só instalar. O recaminhê que vai vir aqui pra colocar as almofadas e tal quando a gente estiver dormindo. E eu acho que é um tapete, eu não tenho certeza. Ah, e a cabeceira. A gente... A gente não, né? A arquiteta. Ela mandou fazer uma cabeceira tão fofa, gente. Que tem uns lacinhos assim na lateral, sabe? Fica a coisa mais linda. Quando tiver tudo pronto vai ter tudo aqui no canal, já adiantando pra vocês. Mas agora chega que eu falo demais e vamos arrumar a cama comigo. Assim, a parte boa é que fica tudo perfeito, né? E a parte ruim é que são 899 almofadas, 899 camadas de lençol. Mas eu prometo que vale a pena. Prometo. Eu gosto, gente, de pegar esse lençol que é o que a gente dói mesmo, né? E prender todo embaixo da cama. Porque vai vir com a manta por cima. Então pra ele não ficar aparecendo, eu vou prendendo. E assim, não prendo perfeitamente, não. É só o suficiente pra não aparecer mesmo. Aí, logo depois do lençol, né? que eu ajeito embaixo, vem a coxa. A coxa não é o edredom. Fala, sei lá. Essa daqui, gente, é da Zara. Você compra a capa do edredom e o enchimento, tá? É separado. Mas eu amei. É o April que chama, eu acho. Por conta da textura. Só que ela é quente, quente, quente. Irã fala que é o quê? Irã fala que essa manta é pra usar na Antártida. Porque esses dias tá frio. Tá uns 14, 15 graus. E mesmo assim, a gente sente calor com ela. Ela é muito quente. Então a gente vai até tirando e fica só pra poder deixar a cama bonita. Aí primeiro eu boto o nosso travesseiro do dia a dia. Que a gente realmente dorme no caso, né? Aí depois eu venho com o do conjunto da cama pra ele ficar na frente do nosso. Já que é igual a manta, né? Aí foi a arquiteta que escolheu o jogo de almofada. Esse aqui é da Theodora Home. Gente, perfeito, tá? Dá um toque. Fica muito fofinho na cama. Aí depois eu venho... Calma que tá acabando. Depois eu venho com esse rosinha fazendo o jogo com o listrado. E por último, esse de babadinho. Aí fica uma, duas, três, quatro, cinco camadas. Mas fica tão lindo que vale a pena. E fica assim. Gente, fica muito gracinha. Sério. Olha como fica caído. Ah, ela me deu uma dica também, tá? Por exemplo, a cama aqui é Queen que eu falei pra vocês. Peguem o Edredon King porque ele fica mais caidinho. O meu peguei Queen mesmo e ficou um pouco curto. Mas olha que lindo que ficou, gente. Sério. Eu tô amando essa decoração. Tá tão aconchegante. Muito gracinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra poder incentivar também o nosso trabalho. Pra poder conseguir gravar mais vlog pra vocês. Que eu sei que vocês estão gostando. E eu amo gravar. Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri